E aí gurizada medonha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Big Brother aqui no canal e eu quero saber de vocês, já votaram na Lumena hoje? E por um acaso a Lumena autorizou vocês a votarem nela nesse paredão? Vamos começar daí, eu quero fazer uma comparação assim da Lumena no início do jogo para a Lumena hoje e já digo que é por isso que eu escolho ela para votar, para tirar neste paredão A Lumena no início do jogo era aquela que apontava o dedo, metia o dedo na casa das pessoas e era a caga regra da casa, isso pode, isso não pode, não sei o que se maquiaram para brincar, a Lumena já deu um esporro em todo mundo, fizeram isso e aquilo a Lumena já dizia que não podia, a Lumena proibiu Juliette de dizer o nome dela não diga o meu nome, é aquela que o nome não pode ser pronunciado já eram surtos, umas coisas assim tão absurdas e então ela começou a ter umas falas muito delicadas, assim, delicadas, problemáticas que é a palavra que melhor define as falas dela a ponto de aqui fora começarem a surgir problemas legais para a Lumena e ela foi chamada, assim, lá no confessionário e provavelmente chegaram para ela e disseram ó, segura tua língua ali porque tu já está respondendo o processo por tuas falas aí dentro porque de uma hora para a outra a Lumena não era mais dona da casa, já não dizia mais o que podia ou não fazer desceu muito o tom de voz, ela murchou tanto nesse jogo, ela se conteve tanto que ela virou uma planta tinha horas ali ó, que a gente nem lembrava que a Lumena existia dentro daquela casa a jornada dela espatifou gente, como ela gosta dessa palavra, né, jornada ela aplica em tudo, até quando não encaixa, ela joga a jornada nem precisava ser Lumena, mas Jormena, né, porque Lumena com jornada jornada com Lumena eu acho que ela não contribui mais para o jogo justamente porque ela está segurando, ele não passa nem o wi-fi por conta desses problemas legais que ela está enfrentando e se ela continuasse sendo a mesma Lumena de antes aí é que tinha que sair mesmo porque era a Carol com K2 era a cria da Carol, tem que sair mesmo é um jogo que não, não dá pra, é ruim de acompanhar já o Projota, ele está fazendo o jogo dele e aquilo lá é um programa, é um jogo, tem que fazer estratégia mesmo ele se perdeu ali, foi pro lado que não é o favorito ele é o antagonista dos favoritos, sim mas eu acho que os favoritos precisam de um antagonista se eles não tiverem alguém para enfrentar eles não se sobressaem, eles não aparecem no jogo então eu acredito que sim, o Projota deva continuar o máximo de tempo possível nesse jogo pra gente poder ter entretenimento e vendo aí as porcentagens de votos para a Lumena ela está em 70, 70 e poucos por cento pra sair e aí eu reflito a importância que foi o Projota não ter ido pro paredão com a Carol a gente não teria conseguido o índice de rejeição pra ela se ela estivesse dividindo o paredão com ele que é o que está acontecendo com a Lumena a sorte dela pra não sair também com um índice muito alto é que ela está dividindo votos com o Projota agora vamos falar de joguinho da discórdia de ontem que foi, foi bom gente eu normalmente não gosto assim de ver jogos da discórdia eu prefiro depois pegar o que aconteceu porque eu fico ali tensa eu não gosto desse tipo de enfrentamento, sabe é uma sensação esquisita, não curto muito mas ontem eu assisti e até que eu me diverti principalmente com a Thaís gostei que ela ganhou um monte de plaquinha de turista cai fora Thaís porque o que é aquela gulia no jogo não é nada ela sim é a planta mor é a principal planta daquela casa e ela não sabe falar gente é complicado tipo assim, não entendi nada tipo assim, sei lá, entende tipo assim, é o patropi a gulia é um patropi meu Deus do céu e quando ela foi distribuir as plaquinhas dela a mesma coisa foi um festival de tipo assim, tipo assim que eu fiquei com vergonha alheia fiquei mesmo e fica aquele questionamento como que ela passou na seleção pra entrar no Big Brother e o João, o João assim ó brilhou no jogo da discórdia deu aquela comida de rabo bonita no Projota e aí fica mais um ponto pra minha defesa da permanência do Projota no jogo o João é uma planta era uma planta até ele ter que enfrentar o Projota era uma planta o Projota já tinha mirado nele ele teve a sorte de virar líder então ele pôde se defender mas quem desenraizou o João foi o Projota senão o João estava lá naquele lugarzinho muito confortável dele de se fazendo de invisível assim como a Vitube a Vitube é a planta mais ativa ali naquele grupinho mas ainda assim ela consegue se passar por invisível e eu não gosto desse tipo de jogo das pessoas que não se comprometem que não se posicionam vão se arrastando vão ocupando espaço e aí sai pessoas que a gente não gostaria que saís como foi com o Arco Rebiano não que ele fosse favorito mas naquele momento a gente não queria tirá-lo podia muito bem ter se saído a Thaís sabe a Vitube o João naquele momento porque ele ainda não tinha se sobressaído no jogo então ou essa galera faz que nem o João e pá começa a jogar e começa a se mostrar de verdade ou vaza da casa antes dos principais jogadores seja o G3 ou o Projota claro essa é apenas a minha opinião mas é a forma que eu acredito que o programa fica dinâmico e gostoso de acompanhar não foi bom ver o João enfrentando o Projota? foi gente imagina se saem todos sai Projota sai Arthur já tá saindo a Lumena essa tem que sair mesmo e daí fica todo mundo numa colônia de festa sendo feliz nenhum jogo da discórdia vai render a gente vai ficar dormindo na frente da TV até a final desse programa e não é isso que a gente quer ainda mais agora que a quarentena tá pegando pesada como é que está aí na cidade de vocês eu gostaria muito de saber porque aqui todo o estado do Rio Grande do Sul está em bandeira preta e está tudo fechado eu voltei pra aquele sistema bem rigoroso de quarentena não saio pra nada já fiz a minha compra de supermercado aí pra durar um mês pra eu não ter que sair de casa porque as coisas estão bem complicadas mais um caso de mais um caso não mais dois casos de pessoas assim bem próximas então assim pesado tá pesado por aqui e eu até gostaria de saber de vocês e a gente precisa distrair a mente com alguma coisa então nesse momento em que a gente fica mais recluso a gente precisa distrair a mente com alguma coisa a gente não vai de cinema a gente não vai passear a gente não vai se encontrar no shopping a gente tem que se encontrar virtualmente nos grupos de whatsapp e comentar sobre o que? sobre o Big Brother ou o que vier depois dele não é mesmo? o que vocês me dizem sobre isso também e agora vem o paredão falso me digam aí qual é a expectativa de vocês todo mundo torce por alguém ali do G3 muitas pessoas estão pedindo para que a Juliette vá para o paredão falso saia no paredão falso antes pediam muito pela Sarah eu particularmente gostaria que fosse o Gil nesse momento eu gostaria que fosse o Gil porque o Gil foi uma vergonha alheia no jogo da discórdia ele é aquela pessoa que enfrentou o eixo do mal do grupão que falou que quando morresse lá no céu não ia ter Deus e sim Carol e Lumena julgando para saber quem vai para o céu quem vai para o inferno aquele jogo da discórdia onde ele foi o primeiro a se impor e bater de frente com essa galera ontem não parecia mais uma pessoa era uma pessoa assim perdida falando igual a Thaís nada com nada e a gente sabe que o Gil é mais do que isso acho que foi tanta buzina na cabeça dele que ele fala demais que ele se altera e o Caio tem muita culpa nisso dizendo ai tu perde a cabeça que não sei o que Juliette tem culpa nisso também que toda hora ela diz para ele ai não tem discussão batendo palminha eu quero ver o Gil batendo palminha na cara das inimigas sim por favor me deixe deixa o Gil Juliette sabe então acho que ele foi se reprimindo tanto que vai acabar igual o Lumena vai desaparecer do jogo e eu não quero que isso aconteça com o Gil afinal ele já foi o grande favorito a ganhar esse programa essa edição do programa então acho que seria benéfico para ele sair num paredão falso e ter uma real visão do jogo acho que ele teria sim sabedoria para entender ali quem é quem no jogo do Big Brother então minha torcida no momento é para ele mas vamos ver o que acontece até o dia do paredão falso mesmo posso muito bem mudar porque toda hora acontece alguma coisa nesse jogo que deixa a gente oooou é eita atrás de eita e agora voltando a eliminação hoje sai a Lumena vocês prepararam a festinha de vocês? estão se preparando para a festinha? porque eu sim aqui vai ter refri batata frita pão de queijo eu quero é curtir como se fosse partida de futebol não é partida de copa do mundo como foi a Carol e o Nego Di mas é sim uma partida de futebol e não é uma partida de copa do mundo justamente porque a Lumena murchou e desapareceu no jogo mas a gente lembra muito bem quem é a Lumena e é por isso que a gente vai tirar ela se tu gosta de vídeos de Big Brother já deixa o teu like se inscreve aqui no canal porque até o final dessa edição a gente vai falar muito de Big Brother por aqui não se esqueçam de se inscrever no canal de comentar bastante porque os comentários de vocês me ajudam a trazer mais conteúdos aqui no canal muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui fiquem todos com Deus se mantenham saudáveis beijinhos e até o próximo vídeo e aí